Fala aí pessoal, beleza? Espero que vocês estejam todos bens. Me chamo o Pedro e vim aqui falar para vocês da maneira que eu venho faturando de 300 a 400 reais por dia sem falhar na Futebol Estúdio, tá? Então se você está procurando por maneiras como ganhar na Futebol Estúdio, fica aqui comigo até o final desse vídeo que você está explicando e te deixando aqui tudo o que eu faço, tá? Vou abrir para você realmente tudo o que eu faço para estar ganhando na Futebol Estúdio com uma certa facilidade graças a algo que eu descobri, tá? Com muita, muita pesquisa eu acabei descobrindo dessa estratégia aí feita por um cara muito conhecido no mercado aí que analisa já há muito tempo e eu vou estar te ajudando, vou estar te passando toda essa informação coletada por mim. Então não pule esse vídeo que vai ser muito importante para você, tá bom? Você que não sabe o que é a Futebol Estúdio, a Futebol Estúdio nada mais é, tá pessoal? Do que ali os jogos de carta, né? Do baralho ali que você deve acertar ou na cor vermelha ou na cor azul conforme ou o homem ou a mulher que está ali direcionado a fazer isso, tirar, né? Essa carta ali é como se fosse uma carta de baralho mesmo, tá? E é assim, exatamente assim que funciona ali a Futebol Estúdio. E como eu conheci a Futebol Estúdio? Eu conheci a Futebol Estúdio porque eu me deslumbrei quando eu vi ali algumas pessoas falando dela, me passou a visão e o entendimento de que seria fácil entrar ali, mas sem um suporte por trás ali para te ajudar, qualificado a Futebol Estúdio. Futebol Estúdio não é fácil, tá pessoal? Não é nada fácil, nada na vida é fácil, a gente sabe disso, mas a visão com que foi me direcionado ali sobre a Futebol Estúdio me parecia ser algo muito fácil e foi isso que eu cometi uma grande burrada entrando ali, né? Fiz a minha inscrição, ficava muito refém da minha própria sorte, cheguei a ganhar algumas vezes, mas estava mais perdendo do que ganhando e foi aí que eu decidi encerrar, parar ali mesmo e pensar, raciocinar comigo. Falei, cara, já deve ter alguém ali no mercado que deve estar ganhando e eu encontrei um vídeo aqui mesmo no YouTube de um cara falando ali que ele estava fazendo ali uma banca alta, diária e tudo mais e ele indicou um site, tá? Que eu vou estar deixando para você aqui agora, tá? Que é tudo que eu venho fazendo para faturar de 300 a 400 diário e eu vou explicar melhor para você que a inteligência é criada pelo Igor Business, tá bom? O Igor Business já é um cara que está há muito tempo aí dentro do mercado, tá? Ele sabe tudo das casas de apostas, todas as análises e ele criou essa maneira aí para você estar, então, utilizando dessa inteligência artificial feita por ele que eu vou estar disponibilizando aqui abaixo na descrição desse vídeo para você, que na descrição vai estar ela, tá? Para você ir até lá e conhecer e ver melhor. Então, o que é ela e eu vou estar resumindo para você e depois você vai até lá e ver melhor tudo por dentro fica à vontade para ver por completo. Bom, eu conheci ela, como eu havia dito para vocês ali, pesquisando porque eu estava cansado de perder na Futebol Estúdio e vi que era ali, né? Uma sala de sinais dentro do Telegram que você fazia parte. É o ouro ali, tá? Eu costumo chamar de ouro porque você recebe muitos sinais qualificados, tá? Com assertividade acima de 97%, muito alta, tá? Para você estar ali, então, simplesmente copiando esses sinais e aplicando dentro da Futebol Estúdio. Mas é importante que você aplique, tanto que ele te dá um treinamento ali, um método para você seguir com gestão de banca, tá? Controle emocional, certo? Eu indico que você comece primeiramente com o treinamento, antes de você já sair ali metendo o pé na porta, assim, já indo com os sinais para Futebol Estúdio. Veja primeiro o que que é, faça o treinamento por completo, vai valer muito a pena e depois você entra lá no que eu chamo de o ouro, porque realmente é o ouro ali que está o ouro do negócio para você simplesmente copiar e colar dentro da Futebol Estúdio para estar ganhando e ganhando uma grana muito, muito boa mesmo, tá, pessoal? Mas basta que você tenha foco e siga corretamente toda a metodologia, beleza? Então, lembrando, vou disponibilizar aqui para você esse método que vem fazendo eu faturar de R$300 a R$400 diário, vai estar aqui abaixo, você pode até lá ver com calma do que se trata melhor, tá? Eu fiz apenas um catado aqui para esse vídeo não ficar longo e falar da minha experiência que realmente é assim que é possível você estar faturando de maneira consistente na Futebol Estúdio, tá, na Futebol Estúdio sem ter falha alguma, beleza? Se você tiver alguma dúvida, quer me perguntar algo, tá com dúvidas, pode deixar aqui abaixo que eu vou estar respondendo o máximo possível, tá legal? Boa sorte e bora lá faturar, pessoal!